E aí, pessoal, beleza? Bom, esse daqui vai ser o vídeo mais datado do canal. Pretendo fazer isso, sabe? Toda virada de ano, fazer um vídeo sobre como foi o ano anterior e como vai ser o próximo ano, tá? Eu perdi toda a gravação. Ah, eu gravei esse vídeo e, não sei, o microfone desconfigurou e aí agora eu tô gravando tudo de novo, tá? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Finge que... Ai, que droga. Então, vamos lá. Bom, bem-vindos ao canal versão 2023. Temos abertura, temos um banner, temos logo. Nossa, agora eu aproveitei o fim de ano, né? O recesso. E aí eu mandei ver no After Effects. Fiz ali uma aberturinha, fiz um logo. Fiz coisa simples, tá? Não vou exagerar em nada de efeito e tudo mais. Lixo. Pretendo ainda fazer algumas coisas, fazer alguns efeitos de transição, melhorar a sua identidade e fazer essa bagaça funcionar, né? Lógico que, assim, nesse momento da gravação desse vídeo, o canal não é monetizado. Eu não tenho nem 100 inscritos ainda. Ai, mas é trabalhar e eu quero o canal, assim, a ideia do canal inicial, tá? Até eu conseguir monetização, a ideia do canal é eu poder registrar, tá? Registrar momentos, registrar conteúdo. E esse vídeo é muito pra isso, tá? É muito pra eu falar sobre como foi 2022 e falar como vai ser 2023 dentro do planejado. Porque também, né, tem tanta coisa que eu planejo que não vai, que acaba vindo... Não que isso seja ruim, né? Você planejar e não acontecer. Porque muitas vezes eu planejo uma coisa e acontece uma coisa muito melhor, tá? Como foi esse ano? Tá? Quero começar falando desse ano. Primeira coisa desse ano, que foi uma das melhores coisas, e eu ainda acho surreal isso acontecer. Assim, eu não vivo num grande centro, eu não moro em São Paulo. Já perdi muitas chances de ter trabalho muito legal em São Paulo, por não morar lá. Simplesmente, a NVIDIA, em fevereiro de 2022, veio conversar comigo. O pessoal veio trocar ideia comigo. E foi muito louco isso, porque eu não imaginava que eles estavam de olho nos meus trabalhos já faz um tempo. Eles viram o Ozobi. Onde? Aqui, ó. Ozobi. Eu fiz essa arte do Ozobi, fiz duas versões deles, tá? Fiz, fiz porque portfólio, tava estudando na época até, era o começo da minha técnica, basicamente, assim. A base da minha técnica foi o projeto do Ozobi. E aí eu descobri que eles estavam de olho em mim faz um tempo, mas eles, com uma série de questões ali, não dava pra eles me chamarem pra fazer o que eles puderam me chamar em fevereiro pra fazer. Que foi me chamar pra ser um dos primeiros artistas técnicos, assim, digamos, no Brasil, a serem parceiros, né? GeForce Partners, tá? Então, antigamente, só youtubers, né? Youtubers, pessoal que era gamer mesmo, assim, que era GeForce Partner. Porque a galera tava usando ali a placa de vídeo, né? Pra poder fazer gameplay, tipo de coisa. Mas a NVIDIA, ela é muito voltada também pra artista. Então, foi quando eles mandaram uma placa pra mim, e foi muito surreal, cara. Isso daí salvou a minha vida, salvou o meu ano. Essa placa de vídeo que eles mandaram. Porque, quando você usa a placa da outra marca, a placa da outra marca não dá pra trabalhar com real-time, não dá pra fazer umas coisas que só coisas da NVIDIA dá pra fazer, entendeu? Só a tecnologia da NVIDIA dá pra fazer certas coisas. Então, cara, isso foi surreal. A ideia é que eu possa trabalhar com eles e mostrar mesmo o conteúdo deles, mostrar a tecnologia deles através do meu trabalho, tá? Essa é a ideia inicial do que a gente conversou ali. Ser um parceiro deles vai ser algo que vai fazer parte desse canal, entendeu? Eu sempre vou estar falando alguma coisa da NVIDIA. Isso foi a primeira coisa surreal. E aí eu pude conversar com a galera da NVIDIA, entendeu? Eu pude conhecer a NVIDIA por tais as câmeras, assim, sabe? Muito, muito louco, cara. Porque, assim, eu tô trabalhando basicamente com uma marca que eu amo, entendeu? Tipo, não tô pegando uma marca só que... Ô, fala do nosso produto aí. Não é, assim. É um relacionamento mesmo, sabe? Então, e é, assim, basicamente da peça, uma das peças principais que o artista 3D precisa pra trabalhar. Então, cara, isso é muito louco. Pretendo estar com eles até eles não me quiserem mais, entendeu? No mesmo mês, tá? Foi um ano que já começou muito maluco, porque eu terminei 2021 pegando meus primeiros freelas internacionais, né? E aí, em 2022, eu sinto que foi um ano de treino, sabe? De experiência, experiência. Os anos anteriores, 2019, 2020, eu tava treinando, tava desenvolvendo portfólio, tava correndo atrás, estudando, criando conteúdo novo. E aí, em 2022, veio com um estúdio me chamando pra trabalhar. E era o que eu estava buscando no momento, que era, eu quero trabalhar num estúdio, eu quero ver a experiência de um estúdio, porque na hora que você é freelancer, você é um lone wolf, entendeu? Você é um cara, um lobo solitário, né? Então, você tá sozinho? Tudo bem, tem suas vantagens, mas eu sou um cara que eu gosto muito de aprender com as outras pessoas, entendeu? Eu gosto muito de saber o que as pessoas estão fazendo, como elas estão estudando, como elas trabalham. Então, assim, pra mim, poder entrar num estúdio, ver como o estúdio funciona, ver como outros artistas são, sabe? É muito importante pra mim, é muito legal. Eu gosto muito de conhecer gente nova. Pra mim, a experiência de estúdio era uma coisa que eu não tinha ainda. Tem gente que não gosta de trabalhar em estúdio, tem gente que prefere freelancer. E aí, eu sou muito assim, eu tô numa fase que, às vezes, eu penso assim, cara, eu nunca fiz isso. Como é que eu vou saber se é isso que eu quero ou não, sabe? Dentro da arte, tá? Porque, às vezes, até quando eu tô trabalhando numa peça, que eu tô fazendo a geração de arte da peça, eu experimento muito shapes da peça, eu experimento muitos acessórios, eu experimento a base dela, eu troco bastante coisa, assim, quando é uma coisa que eu tô criando minha, porque, às vezes, eu penso assim, pô, será que eu posso gostar de outra coisa e fugir um pouco do meu gosto pessoal, entendeu? Então, eu achei legal. Falei, cara, oportunidade de eu ir pro estúdio. No mesmo mês, então, assim, eu tive esse estúdio me chamando, eu tive um outro estúdio maior me chamando, só que esse outro estúdio corria o risco de não dar certo. Bom, e aí, esse estúdio corria o risco de não dar certo. Então, assim, tinha duas opções, duas opções do estúdio. Tinha ainda mais uma terceira empresa, que foi uma empresa que eu trabalhei muitos anos aqui na cidade, me chamando pra voltar. E me oferecendo, assim, uma responsabilidade maior dentro ali. De até uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei de dar aula. Acho que é por isso que eu tenho canal hoje em dia, porque o canal, pra mim, é uma maneira de eu colocar um pouco essa coisa de professor pra fora, sabe? E poder ensinar, poder criar conteúdo. Poder falar, eu gosto muito de falar também. E aí, então, eu tive, em certo momento, eu tinha três coisas na minha mão. Eu sabia que uma era mais arriscada. a essa empresa que ia chamar. Eu sabia que era uma coisa mais duradoura. E esse estúdio que me chamou, de fora, eu não sei porquê, eu tinha na minha cabeça que era uma experiência breve. Eu já pensava isso desde o começo. Eu falava assim, eu acho que eu não vou ficar aqui muito tempo, não. Mas, como eu queria a experiência, porque eu queria saber como é. e, às vezes, eu, por exemplo, eu, às vezes, sou muito inseguro como pessoa. E isso acaba afetando um pouco na minha arte. E aí, tem acontecido coisas no meio do caminho que tem me dado muito confiança no que eu tô fazendo, sabe? Então, quando vem uma NVIDIA e te chama, te dá confiança. Você fala assim, poxa, eu não sou tão ruim assim. Aí vem um estúdio, te chama, você fala assim, poxa, deixa eu ver como é aqui. Só que acontece, a experiência foi mais maluca ainda, porque na hora que eu entrei no estúdio, sei lá, um mês depois, o lead sai do estúdio. O lead saiu. E quem que vai assumir? Ah, vamos contratar outra pessoa. Não contrataram outra pessoa. Assumiu o cara mais velho. Quem que era o mais velho do estúdio? Era eu e mais um colega meu. Eu era, eu ajudava muito mais na parte de anatomia, algumas coisas técnicas dentro do ZBrush. E esse outro amigo meu ajudava num outro software. Por quê? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque era um estúdio que, tudo que você estuda pra ser em Character Artist, na hora que você chegava nesse estúdio, você não servia muito. Era um estúdio que tinha uma pipeline, totalmente diferente. Então, a gente chegava, aprendia a pipeline, e era uma pipeline que tava sendo desenvolvida. Então, com o tempo, eu fui gravando tutorial. Então, assim, eu saí de lá e deixei pra eles uma biblioteca de vídeos que eu gravei. Às vezes, pra um artista específico, às vezes pra equipe inteira, pra explicar algumas coisas de como é a pipeline do trabalho. Então, a galera que entra hoje lá provavelmente tá vendo esses vídeos que eu e esse colega meu gravamos. Era um cara do México. Então, ele saiu primeiro, depois, com o tempo, eu acabei saindo também. E foi uma experiência muito interessante, porque você virar um lead, sem ser lead, mas você ter que gerenciar um pouco a tua equipe, já foi legal, e já me ajudou também em me dar muita confiança pra poder ir em outros trabalhos, né? E aí, eu fui ali, trabalhei, gostei. Foi uma experiência de falar inglês muito, de estar todo dia conversando em inglês, de fazer reunião, de gravar conteúdo. E aí, como eu já tava montando esse conteúdo todo pro canal, foi o tempo que eu fui comprar equipamento, comprar algumas coisas, comprar iluminação, e montar meu setup, e aí isso me ajudou até quando eu criava conteúdo pra empresa. Então, foi uma experiência muito boa, sabe? Foi uma... Eu vi como é, sabe? Eu vi como é agora o estúdio por dentro. Eu vi qual é o comportamento, porque é diferente você trabalhar com gringo, você trabalhar com brasileiro. Já saí pra umas duas... Duas entrevistas, um estúdio que tava fazendo projetos pra Netflix, e um outro estúdio brasileiro. E não passei em nenhum dos dois. Um lado era pra game, e o outro lado era pra cinemática, né? Então, não passei em nenhum dos dois. Mas assim, o que tem acontecido esses últimos anos é que todo mês vem um recrutador. Todo mês. Todo mês. Vem alguém interessado. Mas é muito maluco, porque a galera me chama pra ser sênior. Me chama pra uns cargos muito altos, assim, sabe? E aí eu sinto um pequeno, sabe? Falar assim, poxa, cara, não podia ser um júnior, né? Até júnior eu topo, né? Mas podia ser um pleno, né? Um mid character. Dessa transição de sair do estúdio e fazer essas entrevistas pro outro estúdio, ainda teve ainda uns dois estúdios ainda que negociaram. Falava assim, ó, se você fizer um portfólio assim, a gente te chama. Era o estúdio Gandhi, jogou o AAA também. Mas, eu falei, cara, eu preciso focar em alguma coisa. Um estúdio pedindo pra fazer Creature, um outro estúdio voltado mais pra game, outro mais pra Cinematic. Eu falei, bom, Cinematic, eu posso melhorar minha qualidade, né? Eu não tenho muito pra onde ir, a não ser fazer mais projetos com mais qualidade. E aí, mas aí eu comecei a entender um pouco mais o que é o projeto no portfólio, só que voltado pra uma coisa mais comercial. Essa vai ser o começo de 2023, tá? Eu já vou planejar aqui, eu vou começar a fazer um projeto pra game, real time, onde eu vou fazer do começo ao fim. E não vai ser real time ou vídeo, tá? Eu vou gravar uns pedaços, não vai ser um tutorial, mas é só uma maneira de mostrar pra vocês o pensamento, como montar, porque que eu cheguei nessa conclusão, tudo mais. E é um projeto assim, eu vou tentar fazer um projeto de game mais comercial, matemática, mais comercial, um look dev mais comercial, entendeu? Porque eu faço muita coisa que eu gosto muito de fazer, que é rosto. Gosto muito de fazer rosto. Gosto muito de fazer rosto para cinemática, né? O que acontece? Eu, com o tempo, fui começando a sentir o que que eu poderia fazer que era o que os recrutadores querem ver, entendeu? Então, assim, eu tive uma entrevista com um estúdio, recentemente, e aí esse já é o quarto, quinto estúdio da história, um estúdio brasileiro, e uma entrevista foi muito boa, cara, assim, tipo, eles mandaram e-mail pra mim, um estúdio sensacional, porque, assim, geralmente o estúdio, eles esquecem de te dar feedback, não te dão feedback da tua técnica, não falam porque você não passou, não falam o que falta pra melhorar, e esse estúdio, eu fiquei com muita vontade de trabalhar com eles, porque eles me deram feedback, assim, muito rápido, e muito preciso, bati um papo com eles ali, gostei muito de conversar com a galera, me deu vontade de trabalhar lá, sabe? E, então, com isso, eu tô, isso me deu umas ideias, me colocou num ponto pra poder me focar melhor em 2023, então, acho que esse é um ano de melhorar o portfólio ainda mais, né? Mas, e aí a última novidade que vocês vão saber só mais pra frente, só que é o seguinte, esse carinha aqui, ó, esse titã que eu fiz, que é o último projeto que eu fiz, o Eren, né, cortou minha mão aqui, mas o Eren, esse titã, ele me trouxe resultados, tá? Ele fez diferença no meu portfólio, e é uma novidade que eu contava em outro momento, eu não posso contar agora, tá? Mas, quando eu puder contar, vocês vão saber, vai ser bem legal. E é isso, galera, tá? Então, como é que a gente vai fazer em 2023? Eu vou continuar melhorando o visual do canal, os vídeos, os efeitos, eu queria poder me soltar mais pra poder falar, sabe? Eu queria que a minha fala fosse um pouco mais dinâmica, mas isso é uma coisa que eu vou trabalhar ainda. A gente vai ter vídeos falando sobre arte, sobre o pensamento do artista pra poder ajudar vocês, e ao mesmo tempo eu quero fazer alguns mini-tutoriais, tá? Esses mini-tutoriais, basicamente, vão ser coisas que eu vou fazer junto com a NVIDIA, e eu quero fazer também como se fosse um diário do artista, tá? Diário do artista sobre o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, eu quero tentar sempre trazer o pensamento que eu tô tendo pra dentro dos projetos pra vocês entenderem, poderem traduzir, e poderem absorver esse tipo de pensamento pra trazer dentro dos projetos de vocês e conseguir se desenvolverem, conseguirem, sei lá, vagas em estudos, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou, galera! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL